Olá, meu amigo, tudo bem com você? Aqui é o Oliver do canal Santo Trader. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo ao nosso canal. Prazer muito grande em poder compartilhar conhecimento com você. Eu tenho uma grande novidade para você e eu queria compartilhar essa novidade dizendo que agora, no mês de julho, nós faremos nosso lançamento oficial na nossa sala de leitura de mercado ao vivo para o mercado americano. A pessoa que vai ser responsável pela leitura do mercado americano, vocês vão estar conhecendo melhor ela durante a semana, e o nome dele é William Caputti. E ele tem me ensinado a operacionalizar as ferramentas que ele utiliza para o mercado americano e nós já baixamos todas as ferramentas aqui, que é uma tela de order flow, só que é com base no Ninja Trader. Mas calma, calma que você que é nosso seguidor, que é nosso usuário, que é nosso amigo, que é nosso cliente, vai ter acesso a todas as informações em breve. Então, esse é um vídeo para mostrar para vocês o nosso template, a nossa tela montada. Isso é, claro, é a minha pitada, é a minha tela operacional para o mercado americano. Eu estou aqui em tempo real com ativo, não sei se vocês conseguem ver aí na tela de vocês, aqui ó. Aqui ó, o SP500, o Mini SP500. E está tudo habilitado já, né, para tentar o mercado americano. Eu tenho aqui, nós já providenciamos, eu tenho aqui os dados da Rhythmic, não sei se você consegue ver. Eu tenho os dados da Rhythmic, eu tenho os dados da CQG, né, olha aqui embaixo os dados da Rhythmic, para o Bookmap, aqui também para o Ninja Trader 8, né. Então, nós temos todos os dados da liquidez de mercado para usar o Bookmap do mercado americano. E nós temos o Ninja Trader 8, né, com o melhor plugin de order flow, que é esse que eu tenho, que eu estou mostrando para vocês, chama-se MZ, MZPack. É, sem dúvidas, no meu ponto de vista, o melhor plugin de order flow para o Ninja Trader. Eu já fiz as minhas configurações aqui. O mercado está rodando em tempo real. Agora, esse horário do mercado é bem parado, né, mas eu queria mostrar para vocês um pouco dessa tela operacional e como que a gente vai fazer a leitura de mercado do mercado americano, né, as operações de trade. Nossa, Oliver, mas é muito parecida com a sua tela operacional aqui do Brasil para leitura de mercado de dólares. É, é muito parecido, né. É o Bookmap, é um gráfico panorama de mercado e o Footprint Chats. Acabou, né. Basicamente, é isso que nós vamos utilizar, né, para a nossa leitura de mercado. Eu queria apresentar um pouco as ferramentas para vocês e esse template, né, e a gente vai estar utilizando ele para poder fazer a leitura do mercado. Lembrando que vai ser o nosso Cicerone, o nosso mentor, quem vai conduzir a sala é o Ninho Caputti. Vocês vão estar conhecendo ele, como eu falei, mas a gente vai estar mostrando para vocês configurações do NinjaTrader, né, os indicadores do NinjaTrader, os plugins, os pacotes, dessa ferramenta aqui é fantástica, que já demorou muito tempo para vir para o Brasil e eu quero mostrar para vocês. Caso você tenha interesse de um dia adquirir a título de conhecimento, né, olha, vai ter que pagar os plugins e tal, é, tem que pagar, gente, não tem jeito, tem que comprar, tem que pagar. O NinjaTrader você pode ter ele de graça, ele em si, mas alguns plugins você vai ter que comprar, enfim, né. Mas a gente vai estar falando sobre tudo isso nessa série de vídeos que eu vou estar falando sobre o mercado americano, sobre Forex, a gente vai usar esse mesmo template para operar Forex com vocês. Em breve, teremos uma sala de leitura de mercado de Forex à noite, né, até o final do ano eu acho que sai, né, então tem muita coisa boa vindo para o canal, mas sem mais delongas, queria mostrar para vocês aqui a nossa tela. Isso aqui é o Book Map, né, isso aqui ali que agora o mercado parou, perceba, não tem liquidez nenhuma no mercado, né, na verdade ele não parou, né, porque o mercado americano, ele tem a sessão noturnha, a sessão diária, então chega um horário aqui que ele fica sem liquidez nenhuma no mercado, né, e daí a gente vê o Book Map, então a gente tem que ir o SuperDom do Book Map, então a gente vai utilizar o Book Map para rastrear liquidez do mercado e o SuperDom do Book Map para poder fazer uns envios de ordens, né, ou a gente pode usar o próprio Chart Trading aqui do ativo, que depende do ativo no caso aqui do S&P 500, não é tão rápido assim, até daria para fazer pelo Chart Trading, mas eu gosto muito do SuperDom do Book Map, ok? O que mais que nós temos aqui, né, nós temos um footprint que ele é fantástico, tem várias formas de configuração e eu quero que você olhe essa forma que eu queria aqui para você rapidamente, né, do lado esquerdo, do lado esquerdo nós temos o volume delta por nível de preço e do lado direito nós temos o volume total por nível de preço e daí você bate o olho e você vê o quê? As absorções e as iniciativas de compra, né, porque se você sabe o que é delta por nível de preço, você tem uma noção do que eu estou falando, temos alguns totalizadores de mercado aqui embaixo, né, que no Brasil nós não temos aqui nas ferramentas que a gente vai estar falando para vocês na sequência, né, o que é mínimo, olha e vê o que é percentual delta, o que é mínimo delta, o que é máximo delta, como isso ajuda na avaliação, né, eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente pode fazer isso, né, e daí esse é o nosso plugin de footprint charts, e lembrando que isso aqui, esse template aqui, fui eu que desenvolvi, existem milhares de configurações desse footprint, eu vou estar apresentando o pacote do MZ Pack para vocês, que é esse que eu estou usando, entre tantos outros que eu tenho aqui na nossa ferramenta, para você ter uma ideia, eu tenho todos, né, eu tenho todos os plugins praticamente, ó, o GoPro Pack, o MZ Pack, que é o que eu estou usando, o plugin do Trader Dale, que a galera conhece, os indicadores do Trader Dale, o Order Flow Traders, né, que é do Michael Vatos, nós temos todos aqui, nós temos todos aqui, o DTP, Volume Leather Charger, que é muito legal esse footprint também, eu vou estar fazendo algumas aulas sobre cada indicador desse, para título de conhecimento, e para vocês verem o poder analítico, né, que o Ninja Trader tem, porque ele, assim como o Meta Trader, ele é uma plataforma aberta para programadores, digamos assim, então muita gente boa, que sabe programar, desenvolveu vários plugins aqui, né, para eles, e eu quero estar mostrando algumas coisas únicas que nós temos aqui na ferramenta, que serve até de atítulo de curiosidade, né, e incentivo para a gente cobrar, né, lógica, cobrar o ProTrad, para poder trazer aqui novidades para a gente, mas, pessoal, quero dizer, sinceramente, usando o Ninja Trader agora, aqui, já há um tempo, antes de fazer esse vídeo, olha, nossas plataformas nacionais não deixam muito a desejar, em termos de qualidade, de funcionamento, de funcionalidade, tá, o que difere, é que como o Ninja Trader, assim como o Meta Trader, ele tem uma programação aberta, e possibilita que a comunidade, o programa, desenvolva coisas boas, diferentemente do Brasil, que a gente fica com a programação limitada do Profit Nutrid, e a gente não consegue desenvolver, assim, colocar a nossa competência, o nosso know-how para desenvolver as ferramentas mais a fundo, então, essa é a vantagem do Ninja Trader, do Meta Trader, perante as plataformas nacionais, mas dizer que a plataforma é mais funcional, é mais estável, olha, não acho que seja, tá, o acabamento e o empolimento do Profit Nutrid é muito bom, não deixa nada a desejar para essas plataformas, aqui, de modo geral, e essa é a percepção que eu estou tendo, tudo bem? Ninja Trader, então, nós temos o nosso footprint charts aqui, o nosso gráfico delta, nós temos o nosso gráfico panorama de mercado, né, aí sim, né, nós temos aqui uma avaliação completa do audio flow, o nosso panorama mantém um template completo aqui, volume financeiro, volume delta, né, saldo delta, e a acumulativa de delta, né, aqui por nível de preço, e nós temos aqui também o nosso template de footprint, né, aqui se eu der um zoom, perceba que eu tenho a VWAP Band, eu tenho a VWAP Band, né, Standard Deviation, né, com desvio padrão, 2, 3 da VWAP, o que mais que eu tenho aqui? Eu tenho o profile, né, com saldo delta por nível de preço, eu tenho o profile com saldo delta por nível de preço, eu tenho aqui, né, eu posso colocar vários profiles, né, perceba que eu tenho outros profiles aqui, ó, o que você está vendo aqui, né, só para você ter uma ideia, que bacana isso, né, esse plugin MZPack, eu tenho o profile desta barra, só nessa barra aqui, ó, você está vendo o volume desta barra e o saldo delta por nível de preço, olha que legal, eu também tenho aqui o profile da sessão, ó, acumulado, que nesse caso eu deixei igual a esse, tudo bem? Tudo isso é personalizável, tudo isso é parametrizável pelo usuário, olha que maravilhoso, né, o profile segmentado, eu posso traçar um profile segmentado aqui, e você vai ver como fica legal, você quer ver? deixa eu pegar esse gráfico panorama aqui para estudo de mercado, pegar no fractal menor de um minuto, dá uma sacada no profile segmentado, né, que esse plugin MZPack traz para a gente, vou pegar daqui ali, ó, você clica daqui, ali, olha lá, olha que lindo, né, vou passar aqui, ó, aí você tem as formas de plotagem, né, aqui você tem as formas de plotagem, tá no caso, by cell, volume delta, aqui deixa eu colocar o normal, volume, né, volume área, só a linha, só o contorno, olha que legal, né, e daí você tem a POC, pode estender a POC, a Valority High, Low, você tem, pode estender também, tinha uma POC aqui, ó, porque ela pode ficar, ela pode ficar de maneira, é, junto com o preço, ou ela pode dar só o nível atual, sem contar o histórico da POC, ó, ela faz a extensão das linhas, eu posso traçar vários, eu tenho a VWAP Stand Deviation, eu posso tirar, eu posso colocar só a VWAP em forma de linha, que é o atual nível da cotação, atual da VWAP, eu posso deixar em formato de ondas, né, pra onde ela passa, eu posso deixar ela em formato de Stand Deviation, né, que é justamente aqui, ó, desvio padrão 1, desvio padrão 2, desvio padrão 3, ó, olha que fantástico, você tá vendo? É totalmente personalizável, é totalmente parametrizável, né, eu posso colocar, por exemplo, mudar de lado, ó, lado direito, lado esquerdo, eu posso traçar vários, né, eu quero ter, eu quero ter um aqui, eu quero ter outro ali, ó, olha lá, posso traçar quantos eu quiser, né, ele faz a extensão das linhas pra trabalhar POC, é um grau de personalização, assim, é um capricho esse que eu guia em ZPAC, eu vou estar passando pra vocês todos os detalhes dele na sequência, assim como da própria plataforma NinjaTrader, entre outros, tá, eu não vou falar só sobre isso, eu vou falar outras coisas também pra você. falando um pouquinho mais do gráfico panorama, né, olha que legal também, né, eu tenho um outro footprint aqui, se você der uma aproximação aqui, ó, se eu te der uma aproximação aqui, deixa eu ver se eu vou fazer, tô premendo aqui algumas coisas, deixa eu só terminar aqui, agora dá pra ver, ó, nós temos um outro footprint aqui também, né, que casa bem com aquele outro, que é um footprint de BDS, que é por nível de preço, com os embates de compra e de venda, e daí eu posso estar trabalhando assim também, ó, vou mostrar pra vocês, ó, né, aqui eu tenho, aqui eu tenho o volume total, o shape profile, o perfil B e B profile, o delta por nível de preço, e eu posso estar usando esse shape do footprint também, aqui se eu quiser ver, e daí tem outros indicadores aqui no MZPAC, pra poder estar ajudando a gente a tomar a decisão, tá, então é totalmente personalizável, é uma tela analítica de order flow extremamente moderna, com os melhores plugins do Ninja Trader, e a gente vai estar passando essa informação pra você, né, que não tem o conteúdo mais aprofundado aqui no Brasil, dessas ferramentas, né, e essas ferramentas nós estaremos utilizando elas agora, pra ali tradar o mercado americano, ensinando você a configurar essas ferramentas, ensinando você a adquirir essas ferramentas caso você tenha interesse, né, porque nós vamos usá-las na nossa sala EAD, e vocês vão estar se acostumando, familiarizando, e vendo a forma analítica de leitura dessas ferramentas aqui do Ninja Trader 8. Tudo bem, gente? Um videozinho mais rapidinho pra mostrar as novidades, então, agora no mês de julho, lançamento de uma sala ao vivo, da leitura de mercado ao vivo, com o William Caputti, de mercado americano, deixa eu até dar uma olhadinha aqui os papéis que ele tem, os ativos que ele vai treinar, né, ao vivo com vocês, ele vai treinar S&P 500, ele vai treinar Nasdaq, que são os índices, né, ele vai treinar duas commodities, que é o ouro e o petróleo, e ele vai treinar um era de forex, né, que é o EUSD, tudo bem? Então, são esses ativos que vão ser analisados na leitura de mercado ao vivo com o William Caputti, é um baita trader, você falou que nunca conheceu ninguém que vive só de mercado, Oliver, é possível viver de mercado? Oliver, você conhece alguém que vive só de mercado? Eu conheço o William Caputti, né, ele vive só de mercado, já tem, vocês vão conhecer um baita trader, né, eu estou muito honrado, feliz e satisfeito, devia ter aceitado o nosso convite, sim, nós fomos atrás dele, porque ele é um cara que eu já sigo há algum tempo, vejo a qualidade do trabalho e o modus operandi dele é igual ao nosso, o modelo operacional dele é igualzinho ao nosso, né, o order flow, né, o fluxo na veia, com as ferramentas modernas que o NinjaTrader proporciona pra gente, e a gente vai trazer isso aqui pra você no Brasil. Tudo bem? Então, fica esperto nessa sequência de vídeos, que eu vou falar sobre várias coisas sobre o NinjaTrader agora, o 8, os plugins, os indicadores, né, a funcionalidade de cada indicador pra você estar conhecendo melhor esta plataforma que em breve, né, em breve se der certo, vai estar disponível aqui no Brasil e quando vier, você já vai estar com tudo na manga, toda a informação necessária. Tá bom? Deixa o like, deixa o like se você gostou desse vídeo, ajuda a divulgar o nosso trabalho nas redes sociais. Grande abraço, sucesso e até a próxima aula.